Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como a gente faz a substituição da manopla de câmbio ou pra quem quer trocar só essa parte de cima aqui que tá toda machucada, às vezes já tá velha ou pra quem quer trocar pra uma manopla diferente ou alguma outra forma então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês, vou aumentar a iluminação aqui pra que vocês possam enxergar e ver aí como fazer então muito simples, primeiro passo, câmbio no neutro pode deixar o carro desligado, aqui no meu caso deixei ligado porque minha bateria tava acabando o carro puxa pra cima, põe os dedos do lado aqui na coifa, puxa ela pra cima um dos pontos muito importantes, não aperta o botão na hora de retirar a manopla de câmbio isso é muito importante aqui embaixo, vou colocar aqui no P, vocês vão ver que aqui ó, ela tem uma travinha que você gira pros lados então você puxou pra cá, ela fica liberada a manopla de câmbio puxou de volta, ela deixa travada então você vai virar, ela destravou a manopla de câmbio e aí é só puxar pra cima que ela sai automaticamente então, manopla de câmbio removida uma das coisas muito importantes é se você remover a manopla de câmbio apertando o botão o botão vai ficar travado pra dentro aí isso vai te causar um problema pra você conseguir voltar esse botão pra frente eu fiz a primeira vez, que eu não sabia com esse botão apertado me deu um puta de um trabalho pra conseguir empurrar esse botão de volta pra fora, tá? uma outra coisa também, né? ó, por exemplo aqui, ó ele travou pra dentro, tá vendo? ó, ele não volta mais aí eu me ferrei pra eu conseguir, né? no caso, voltar ele mas eu vou ensinar aqui pra vocês também, de qualquer forma como faz pra voltar o botão e pra quem quer trocar essa capa aqui então vamos lá eu não vou trocar, mas eu vou comprar uma nova porque a minha já tá bem machucadinha aqui pega uma chave plástica você vai encaixar ela aqui na borda vai forçar um pouquinho vem aqui na parte de trás e a gente vai forçar ela um pouquinho pra cima como vocês podem ver, ela já levantou então agora é só a gente puxar com jeitinho pra cima, ó que ela solta tirou ela saiu a tampinha, essa capinha então vocês podem trocar por uma nova sem risco, sem machucado, tá? pra quem quiser ver ela vem encaixadinha aqui, ó colocar aquela de volta pra vocês poderem enxergar, ó ela vem aqui encaixadinha então vocês vão colocar a chavinha aqui na parte de trás essas chaves plásticas e empurrar ela pra cima empurrou pra cima você já consegue tirar e já substituir esse acabamento da frente aqui do botão ele também sai, tá? então pra quem quiser tirar ele é fácil de tirar ele tem as travinhas laterais aqui é só você puxar que ele sai e como eu disse pra vocês ó, o botão ele travou certo? pra dentro pode até acontecer de alguém estar dirigindo e o botão travar apertado então como é que a gente faz pra voltar ele pro original, né? aqui a gente tem um buraquinho nesse buraquinho é o buraco onde a gente empurra o botão de volta ó então a gente precisa empurrar até o final essa trava pro botão ele voltar pra frente certo? e aí o que a gente vai fazer a gente pega a nova capinha dessa ou a nova manopla de cama que quiser usar e a gente vai encaixar aqui então o que a gente faz puxa pra frente né? e tira esse acabamentinho aqui vamos encaixar aqui ó vamos encaixar aqui certo? encaixou a gente aperta ele travou já aqui a borda da manopla então já tá travada de volta aqui na frente esse acabamento a gente pode empurrar ele aqui pra ele encaixar pra dentro e pra gente encaixar a manopla de câmbio sempre com o botão pra fora tá pessoal? a gente puxa abre aqui ó pra gente deixar aparecendo aqui a parte onde a gente coloca pra mostrar aqui de perto pra vocês ó aqui ele tá travado e aqui ele tá destravado então como é que a gente faz? a gente encaixa ele aqui até o final até escutar esse clique escutou o clique a gente gira aqui embaixo pra travar travou apertou o botão voltou a funcionar apertou o botão vai pra frente vai pra trás tudo funcionando normalmente e pra pôr a manopla de câmbio né ou a coifa de volta a gente empurra ela pra baixo encaixa ela aqui e simplesmente só aperta pra que ela se encaixe de volta prontinho manopla de câmbio funcionando tudo direitinho botão com seu acionamento funcionando tudo direitinho sem erro tudo bonitinho então pra quem quer trocar só esse acabamento de cima da manopla de câmbio nem sempre é necessário até você remover a manopla por completo mas eu recomendo que se você apertar o botão sem querer ele vai travar então é importante que você tire ela inteira esse aqui é um conteúdo tá galera muito raro de ter no youtube ninguém faz esse aqui é um audio 38V é o meu carro tá então pra quem quiser aprender e quem gostou desse vídeo dá aquele like com força aí nos comentários também deixa bastante comentário e dá aquele like que ajuda de verdade muito a gente aqui e se inscreve no canal que a gente já fez vídeo desmontando esse console inteiro central arrancando ele inteiro fora desmontamos esse vídeo a manopla de câmbio a gente vai ensinar a desmontar essa barra aqui também tá como tirar lá fora como trocar o ar-condicionado analógico pelo digital e também como tirar as saídas de ar pra poder tirar o som de cima do painel beleza pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esquece deixa seu like ajuda muito a gente e é claro se inscreve no canal pra sempre estar por dentro de todas as novidades aqui do canal nobre motosport nobre coaching pra vocês o único que faz esse tipo de conteúdo mais ninguém faz esse tipo de conteúdo nota 10 beleza galera galera Obrigado.